Polícia Científica de Santa Catarina, vou estar respondendo aqui uma questão de português, a primeira questão de português, auxiliar criminalístico, vamos lá até a questão, a questão é essa aqui, sobre texto 1, é correto o que se afirma em? Olha só, aqui nós temos já a resposta, deixa eu tirar aqui, temos, quando os problemas de segurança pública e justiça não se resolvem, há parlamentares que fazem proposta para chamar a atenção e vangloriar-se, essa resposta é encontrada aqui, se não me engano, nesse terceiro parágrafo, E quando as coisas não funcionam, surgem as propostas de modificações legislativas e aqui todo mundo quer aparecer, aí vem, o parlamentar comparece às redes sociais e logo propõe projetos de lei para majorar penas de crimes existentes ou punir novas condutas criminosas, um verdadeiro desfile de aparições, quando os problemas de segurança pública e justiça não se resolvem, Há parlamentares que fazem proposta para chamar atenção e vangloriar-se, então, uma dica para você que faz concurso da FEPES, é uma dica que eu faço, eu sempre leio, eu leio o texto de trás para frente, Thiago, isso é um pouco ilógico, sim, é, mas só que quando a gente causa um desconforto para o nosso cérebro, ele começa a prestar mais atenção nos detalhes, então, se você lê normalmente um texto de cima para baixo, que é o normal você ler, muitas das vezes o seu cérebro vai estar tão acostumado, tão cansado, que ele não vai pegar os detalhes, beleza? Bem, era isso que eu tinha para dizer, as demais opções não condizem com a realidade, a prática de crime costuma ser vista como normal na sociedade, pois ela leva ao aprimoramento das reações éticas e jurídicas, após a aprovação da emenda constitucional 45 de 2004, aumentou a confiança da sociedade e da justiça? Não. O Estado brasileiro atual somente consegue punir os criminosos recalcitrantes, ou seja, aqueles que reiteradamente afrontam a lei, a rigorosa e expedita aplicação da justiça penal no Brasil faz com que os delinquentes saiam rapidamente pela porta da frente do Palácio da Justiça? Bem, todas essas aqui não condizem com o texto 1, tá bom? Espero que você tenha gostado, curta esse vídeo, assista algum anúncio para ajudar o canal, porque só assim você vai estar retribuindo aqui um pouquinho do nosso trabalho, beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.